Oh, se você está acostumado a vir para a igreja para receber, apenas você perdeu a noção do que é culto, porque culto não é receber, culto é oferecer, eita glória, estou oferecendo um culto ao Senhor, aleluia, tem gente que está servindo Satanás, fica a noite toda lá mulher de Deus, cultoando o diabo, oferecendo um culto ao diabo, e agora, porque você não vai cultuar a Jesus aqui dentro, oh glória, quando o teu time faz um gol, você grita, quando alguém que você gosta traz uma notícia boa, você se expõe, e porque aqui dentro você vai ficar contido, oh glória, apresenta um culto para aquele que te salvou, apresenta um culto para aquele que resgatou sua alma, aquele que resgatou sua vida no lama sal do pecado, aquele que quando nem você mesmo acreditava mais, que tinha jeito para você, ele foi lá e resgatou a sua alma, cante comigo, eu não vou me importar. Música 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 Um adorador por excelência 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 Enquanto Israel está aguardando o seu rei, Efésios 5, 10, a igreja está aguardando o seu esposo. Quem é crente fiel não morre solteiro. Se não casar na terra vai chegar quando casar na glória, vai casar quando chegar lá. Eita glória! Quantos estão aguardando Jesus de Nazaré? Esses dias vi uma criancinha na internet chorando e ela contando para a mãe dela o que ela tinha visto. Ela disse, mamãe, Jesus está voltando. Eu vi o céu se abrindo, mamãe. E milhares e milhares de anjos vinham na direção da terra. E tinha uma mãe especial que estava sobre um cavalo branco. Eita, uma criança de três anos, Jesus dando seus alertas. Aleluia! O rei está voltando para buscar o seu povo. Não, você não pegou. Deus não te salvou para viver na terra. Deus te salvou para morar na glória. Oh, aleluia! Quantos aqui estão com desejos de ir para o céu ainda? Aleluia! Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela. Já, já, a gente vai para casa. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Sora um poucozinho de tempo. Porque aquele que há de vir, ele virá! Ele virá! Ele virá!